Silvia tem 13 blusas diferentes, então Silvia tem 13 blusas diferentes e 7 saias diferentes. Tá até pouco pra mulher, né? Mulherada, porra, eu vejo pela minha mulher, fala que não tem sapato e nós nos mudamos e tal. E aí sempre que tem mudança, cara, o que acontece? Você vê um monte de coisa que você tem em casa e não presta, não é verdade? Não presta sim, pra você. De repente, vamos ajudar o próximo, preste pra outro, doa. O velho joga fora, doa, roupa, essas coisas. Cara, a quantidade de sapato que foi doado, cara, foi uma coisa absurda. Homem não, né? Homem tem, porra, três tênis, tá bom, dane-se, entendeu? Mulher não. Aí tem a parte lá do armário, que é onde nós guardamos os nossos sapatos. Porra, cara, é covardia a minha parte pra dela. Covardia. Ela fala, ah, eu não tenho, né? É impressionante a mulher com isso, né? Abre a porta do guarda-roupa, ah, eu não tenho roupa. Caraca, eu acho que elas usam uma parada, o olhar é diferente, né? Deve botar uma lente, assim, que tu olha, tu fala, pô, eu abro o guarda-roupa dela, eu olho assim, eu falo, pô, tu não tem roupa, cara? Isso daí, isso é um monte de coisa aí. Um monte de coisa e tal, um monte de roupa e ela fala que não tem roupa. Jesus, né? Acho que isso é com todas, né? Não é verdade? Se você é mulher, comenta aí. De boa, hein? Não vem com esse lance de querer tacar pedra, me bater, essas coisas não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos ver essa questão aí. Vamos pra próxima. O que diz isso daí, ó? É, questão interessante. Treze blusas diferentes, sete saias diferentes. Ela vai pegar uma das blusas? Então ela vai pegar o quê? Uma das blusas, né? E uma das saias para se vestir. Então ela vai botar uma blusa e uma saia. O total de possibilidades diferentes que Silvia tem para se vestir é igual a... Gente, toda a questão que pede o total de possibilidades é de análise combinatória. Essa tá bem tranquila. Por quê? O que você vai fazer? Ela tem que escolher uma blusa e uma saia, né? O aluno às vezes fica na dúvida, quando é arranjo, a galera gosta de falar arranjo, combinação e tal. É só você fazer a pergunta. Faz a pergunta para a questão. A ordem importa? A pergunta é essa. A ordem importa? E a resposta vão ser duas. São duas respostas possíveis. Aham e não. Tudo bem? Então pergunta aí. A ordem importa? Aham. Arranjo. Não. Combinação. Repete em casa. A ordem importa? Aham. Arranjo. Ou princípio da contagem, como a gente ensina lá no curso. Não. Combinação. Tudo bem? Nesse caso, a ordem importa? Aham. Ué, por quê? Aham. Porque botar uma blusa amarela e uma saia verde é diferente de botar uma blusa verde e uma saia amarela. Então arranjo, né? Ou princípio da contagem, que é muito mais simples. O que você vai fazer? Quantas chances tem por uma blusa? Treze. Vezes quantas chances tem por uma saia? Sete. Matou. Treze vezes sete dá quanto? Noventa e um. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da frente.